Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais uma trollagem, 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 aaaah! A gente ama, a gente adora e eu sempre faço, né, porque vocês amam, então eu tô sempre aqui fazendo trollagem com vocês, pra vocês e por vocês. É o seguinte, vocês sabem que estamos chegando no Natal, esta época super especial, Natal, ano novo, 2021, está chegando e no Natal, todo mundo se dá presente, todo mundo comemora, porém, neste ano, eu e o João, neste ano não, né, porque é o primeiro ano que a gente tá namorando, então é o nosso primeiro Natal, e a gente não vai passar juntos, eu vou viajar com a minha família e o João vai viajar com a família dele, é uma data muito mais familiar, é uma data de comemoração em família e por isso a gente decidiu que cada um vai passar com a sua família e o ano novo a gente vai passar juntos. E é aí que entra essa trollagem, por quê? Como a gente vai passar separado, eu avisei o João que eu ia dar o meu presente de Natal antes, né, porque eu sou muito ansiosa, eu já tô há alguns dias falando pra ele que eu tava ansiosa pra chegar o presente dele, lalalalalalalala. Por quê? É óbvio que eu comprei um outro presente pra ele, mas o que eu vou fazer? A gente já comentou várias vezes sobre o iPhone 12, que o iPhone 12 é o novo iPhone, que todo mundo gostaria de ter, porém ele tá absurdamente caro, tá muito, 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 muito caro. E aí que entra essa trollagem, porque como eu sei que o João queria muito comprar, ele não vai comprar porque realmente está muito caro, eu vou dar de Natal pra ele. Vou dar? Não vou dar. Mas ele acha que eu vou dar. Por quê? Eu tenho um amigão meu que foi pra fora do Brasil, e lá fora tá bem mais barato, e ele comprou. E aí ele vai me emprestar a caixinha do iPhone. Eu vou fazer toda uma embalagem linda e maravilhosa. E quando o João abrir, eu vou falar, caraca, ganhei o iPhone 12! Mas não vai ter ganho, porque a caixa vai estar vazia. O máximo que eu vou colocar vai ser as pedrinhas dentro, pra ficar com peso. E é isso. Bora pra trollagem! Tem muita coisa pra acontecer, inclusive eu tenho que comprar o pacote de presente urgente. Ó, eu tô aqui falando com o Mike. Mike, pra quem não sabe, ele é meu cabeleireiro e meu amigo. Olha que lindo que ele é. Maravilhoso. Eu perguntei pra ele se ele tem a caixinha. Ó, eu já tô programando esse vídeo tem dias, tá? Só pra avisar vocês. Ele disse que ele não tinha caixinha e chegamos à conclusão de que ele achava que era o... Ó, tem pra vender? Não sabia, porque eu não sabia que tinha caixa pra vender. E não tem, né? Porque ele achava que eu tava falando do carregador. Mas enfim, ele vai me emprestar a caixa. Eu vou pedir pra um Uber e buscar a caixinha. E agora eu tô indo lá comprar o pacote de presente. Porque senão, né, não vai ter graça. Ele já vai olhar a caixinha, já vai abrir a caixinha e vai ver que não tem nada. Ó, tem vários papéis aqui de Natal. Acho que esse é o mais bonitinho de presente. Esse também eu gosto. E é esse que eu gosto mais, mas acho que esse aqui é o melhor pro João, né? Gente, é o seguinte. Essa trollagem tá me dando trabalho, meu Deus do céu. Tomara que ele realmente caia. Neste momento, já são 10h44, 10h45 neste momento. Eu acabei de chegar do shopping e eu realmente fui comprar alguns presentes, então eu voltei com sacola. À tarde, eu comprei um papelzinho. Comprei uma sacolinha de Papai Noel. E neste meio tempo, eu fui lá buscar com o Mike a nossa caixinha. Olha que sacola. Eu tô emocionada só de ter a caixa na mão, né? Tô cara que tá. Inclusive, socorro, né? Que eu tô chocada que a caixa é extremamente fina. E não vem carregador, né? iPhone 12 Pro Max, silver, 128GB. Tudo que eu preciso. Nossa sacolinha de Natal. Comprei um durex aqui também, né? Porque eu preciso embalar. E comprei um papelzinho lindo de Natal. Então agora, bora embrulhar isso. Que eu tive que ficar fugindo do João com essas coisas. Mas agora ele tá lá atrás, então vai dar tempo de fazer tudo isso. Preparar a trollagem. E assim que ele chegar... Não vai dar certo, né? Eu tô tentando gravar pra vocês. Que eu queria fazer um negócio bonito, eu embrulhando. Mas trollagem é um negócio tenso, né? Eu sozinha não consigo. Eu só tenho duas mãos. Uma está embrulhando, a outra está gravando. Já está tudo pronto. Colocado dentro da sacolinha. E agora, vou deixar vocês aí. Vou ficar aqui esperando, porque o João vai demorar. Eu acho, ele tá lá no escritório. Eu não sei quanto tempo ele vai demorar, mas eu já vou deixar gravando. Mas pra vocês passarem rápido. Antes que eu me esqueça, já deixa o seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui. Vídeo de Natal, vídeo de Ano Novo, de tudo. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Agora eu vou esperar. Dois mil anos depois. Cheia. Muito? O que foi? Você tá aí toda, toda. Hein? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu saí. O que foi? O que foi? Já toma uma mordida. Vida! Sabe que eu vou embora, né? Sim. Pra sempre? Pra sempre. E daí eu não vou poder te dar presente de Natal no dia do Natal. Sim. E daí eu comprei o presente. Eu vou te dar antes, porque eu tô muito ansiosa. Você é muito ansiosa, Vida? Eu sou. Eu sou muito ansiosa. Você quer? Quero. Eu acho que você vai gostar muito, vida. Deixa. Você acha que eu vou gostar muito? Muito. É o que? Calma. É uma coisa que eu queria muito. Mas eu comprei antes pra você do que pra mim. Gente, o que que... Calma. Eu não consigo nem pensar. É uma coisa que os dois queriam muito. Ah. Mas eu falei que eu não ia comprar. Eu queria também? Você queria também. Então eu não sei o que era. Calma. Você queria então é uma coisa que dá pra mais dois lados. Vai pesadinho. O que que... Deixa eu ver. Tô curioso. Amor, o que que é isso? É um presente de Natal. Eu queria saber. Tipo, eu queria ter uma ideia. Eu não queria passar na Natal. Ah, mas eu não gosto de abrir e já descobri o que que é. Ah, então deixa fechado. Não, mas eu gosto de... De entender. Não bate. Mano, eu não sei. Me dá uma dica. Pra eu... Você usa muito. Muito. Até demais. Deve usar menos. Mas eu tenho? Você tem. Azul velho. É nada. Você tá falando sério, amiga? Eu não. E eu tava pensando em te dar um pacote de pelulê, hein? Você me aparece com isso. Agora você capricha no meu presente, viu? O que que eu sentei em cima? Nossa, amor. Mas você chapou. Por quê? Ah, porque nem precisava. E eu tava estranhando, porque a caixa é fina demais, né? Muito fina, né? É porque não veio o carregador. Agora você vai ter que se virar pra comprar o carregador. Mas não carrega longe? Você jura? Ele não veio com o carregador. Mas o do meu carrega, não carrega esse? Ou não, muda? Acho que muda. Nossa. Ele não veio com a caixinha. Te amo. Amor, o pacote de bala que eu ia te dar algum comentário. Mas você acha que com o iPhone 12 você vai conseguir me responder as mensagens? Pronto. Eu acho que eu vou conseguir te mandar mensagem. Mas será que ele recebe mensagem? Porque o meu 11 não sei. Tem problemas quando eu te mando. Porque nunca chega as suas. Né? Ai, porque eu quero ver ele. Tá sem caixinha? E aí? E aí? E aí, pintura padronagem? E você vai ganhar um beijo de Natal. Então eu vou te dar pacote de bala assim. Eu não ia mais dar meu pacote de bala. Vai ser só um beijo. E sabe o que é o pior? Que eu tava aqui de boa. Aí na hora que eu fui abrir assim, ó. Eu falei, mas não veio com plástico. É porque eu não tenho vídeo. Nossa, mas é muito fina a caixa, né? Eu não tinha visto nem a caixa ainda do iPhone. É muito fina. Eu fiquei chocada também. Vida, mas é que sabe o que vai acontecer? A galera vai deixar muito like nesse vídeo. E aí a gente vai conseguir comprar um iPhone 12. Tá bom. Você foi trollado, você vai ganhar só um beijinho. E um cascudinho de Natal. E você vai ganhar seu pacote de bala. Porque eu ia dar um pacote de bala só, entendeu? Comprei um pacote de sete belo. Aí eu falei, não, vou comer o pacote de bala. Agora eu vou dar um presente melhor. Mas agora vai ser pacote de bala. Pela metade. Foi assim no dia dos namorados também. Eu dei um presentão. Ele não tinha comprado. Ele mandou a mãe dele comprar depois. O quê? Descobri. O dia dos namorados? Foi o quê que eu te dei? Você me deu um perfume e um urso. Não, mentira. O urso não existia no presente. Existia. Não existia. Um perfume e um urso. Um perfume não. Não existia. Tá até aqui o perfume, não tá? Tá. Olha que perfume cheiroso. Dizem que não pode dar perfume. Porque quando acaba o perfume, acaba o amor. Tá lá no oiero. E eu dei um perfume pro João. Uma milhãozada. Foi o primeiro perfume. Foi o primeiro presente que eu te dei, né? A gente nem namorava ainda. Eu dei um perfume. O melhor do mundo. E tem isso aqui só no perfume, eu escondi. Eu não vou mais deixar ele usar. Porque dizem que quando acaba o perfume, acabou o amor. É verdade. Mas o nosso nunca. O nosso não nunca. Enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. E essa caixa dele? Vem da onde? Agora ela é minha. Mentira. É do mais. Só a caixa. Quem ficou até o final, comenta iPhone 12. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Um beijo, agora eu vou aproveitar meu namorado, porque a gente vai ficar muitos dias longe. É verdade, né, irmão? Hum. Hum.